Oi, bom dia! Começa de outro dia... Semana da Trabalho. Boa tarde! Já estou em casa. Eu fui trabalhar. Fizemos nosso trabalho. Ajudamos alguém lá. Cheguei em casa e nada aconteceu. Então tchau! Isso é mesmo o que aconteceu hoje. Eu não sei o que falar mais. Só que ontem eu botei o vlog... Na fim da semana eu botei o vlog... Domingo, não sábado. Sábado estava muito corrido. Eu botei promoção... Botei promoção... Na Instagram. Eu chamava o vlog de fim de semana. Eu estava pensando nisso um pouquinho... Porque... Eu conheço pessoas que fazem vlog diariamente... Como eu... Que só botam duas vlogs por semana. Um da semana e o outro da fim de semana. Eu estava pensando em fazer uma coisa assim também... Porque vai ter dias que eu não posso falar muito... Porque eu estou trabalhando... Eu não... Depois de chegar em casa eu assisti televisão... Não sei o que... Principalmente no inverno, né? Mas pronto... Eu não vou fazer isso ainda... Porque eu vou esperar... Mudar do trabalho... Porque eu tenho... Eu quero fazer um vlog... No trabalho... No último dia... No trabalho veio... E no primeiro dia... No trabalho novo... E... Eu estou com... Pensando em... Fazer isso... No trabalho mesmo... Mas pronto... Ah... Hoje não vai... Acontecer mais nada... Eu acho... Minha esposa está... Lá nas lojas... Quando ela chega... Eu vou ter que ajudar ela a botar as coisas... E depois... Quando ela está assistindo televisão... Eu estou pensando em fazer alguma coisa aqui... Principalmente no sofá... Tem uma bagunça lá... Que eu quero arrumar... Eu quero fazer alguma coisa para arrumar... E eu... Vou ver que eu... Talvez posso... Pelo menos começar hoje... Fazer... Vamos ver... Ah... Até amanhã... Tchau...